Esta mais uma vez, Balneário Rincão abriu ontem à noite oficialmente a Festa da Tainha. Vamos ver como é que foi? Balneário Rincão te espera para a 25ª Festa da Tainha. O convite da corte é uma demonstração de saudade. Há dois anos, os moradores de Balneário Rincão estavam sem uma edição da Festa da Tainha. Uma pausa que tornou ainda maior a expectativa pela 25ª edição. A gente tem recebido telefonemas de outras regiões do estado, como Florianópolis e outras regiões, que vão vir para o Balneário Rincão para a Festa da Tainha. Então, o Rincão está se tornando um município muito forte na questão turística, que ajuda com essas festas que nós temos realizando no nosso município. Este ano, o tradicional evento tem um novo endereço no acesso principal da cidade. Além disso, a estrutura e a área gastronômica foram renovadas para atender melhor o visitante num espaço mais amplo. Com a estrutura mais ampla, mudamos o local, que era lá no Calçadão, na Beira Marte, chegamos para cá, para aqui, para a Avenida Leoberto Leal, na entrada do Rincão, com um espaço muito maior, uma estrutura maior. E na 25ª Festa da Tainha, não poderia faltar a estrela da noite, a Tainha na Brasa. Muita gente vem até a festa para experimentar esta iguaria. A gente assa ela com escama, né? É um peixe assado com escama, com sal temperado que nós mesmos produzimos, e deixamos assar aqui na brasa. E depois só abrimos ela e servimos no buffet. A festa segue até o domingo. Além da fartura na gastronomia, o público vai poder conferir diversas exposições de artesãos e atrações culturais. A gente trabalha bastante, justamente para receber bem o público aqui. E com certeza, como vocês estão vendo aqui, bastante visitantes já chegando aqui na festa, e bastante expositor, parte cultural, como tem cachaça, tem cachaça premiada, gin e várias outras coisas. A festa ainda conta com uma sequência de shows que deve levantar a galera. A gente criou essa cultura dos shows junto com a festa da gastronomia nossa aqui, que é a cultura de Tainha, né? E a gente sabe que o show agrega muito isso, né? Hoje os mineiros do JotaQuest sobem ao palco com os sucessos que marcaram as últimas três décadas. E amanhã é a vez da banda que está no coração dos catarinenses. Vagabundo Confesso, Salão de Festa a Vapor, são algumas das músicas que não vão faltar na noite com o Das Aranhas. A entrada para as atrações é de graça. E aí! Tô inspirado! Quer pra não me acordar? Muito bom!